Fez um fornecedor muito bacana pra vocês, dessa vez ó, de crop de manga longa, do tecido canelado e tem uma renda aqui embaixo do bojo, muito bacana, olha que legal, tem muita cor variada pra vocês também. Amiga, são por tamanho eles? Ele tamanho único? BASH mais ou menos o que? Um 40, 40, 42? 40, 42 né? Quanto que é ele? Olha que legal pessoal, 18 reais no atacado, tá bom? Quanto que é o mínimo de peças pro atacado? Quatro pecinhas, olha que legal pessoal, quatro pecinhas você já paga valor de atacado, tá? Olha como tá bacana aqui no branco, muito bacana, tem bojo, tá bom? Mara canelada pra vocês, tem também assim ó, crop de com a correntinha, é de quanto esse amiga? 12 reais? Olha que bacana pessoal, crop de por 12 reais, tem no branco e tem no preto também, com uma correntinha dourada, tá? Muito bacana, muitas outras coisas pra vocês ó, tem no rosê, tem no preto, tem no vermelho ali atrás, tem no... Tem no pink, tem no branco também aqui, tá bem bacana Mais um contato aqui na rua Elisa Weetucker Amigo, traga nos ônibus? A partir de quantas peças? 10 peças? Faz correios? Faz correios também? 10 peças também? Olha que bacana pessoal, 10 pecinhas ela já envia pra vocês ou nos correios ou nas inscrições aqui do Brás, tá bom? Então a gente tem contato lá pelo WhatsApp, pede mais informações, fala que vem aqui pelo Conectado do Brás e também segue ela lá no Instagram, pra não perder nada que ela vai postando Mais contato bacana, que o Conectado do Brás achou pra vocês na feirinha da madrugada Pessoal, chegando em mais um fornecedor muito bacana pra vocês de moda inverno, olha como tá bacana aqui Os modelos de jaquetinha no tecido suede, tem moletom também pra vocês, olha que bacana que tá esse modelo de pantalona e de blusa também Com golinha alta, tá? No moletom Vamos começar perguntando o preço dessa blusa aqui Dessa blusa de quanto, amigo? O cropped tá R$35 R$35 o cropped Por tamanho ele? Tamanho único Tamanho único, né? Olha a quantidade de cores variadas que você encontra nesse fornecedor, pessoal Muita cor legal pra vocês, tá bom? Da calça de quanto, amigo? R$40 R$40, pessoal, a calça pantalona no moletom também, né, amigo? No moletom também Deixa eu mostrar pra vocês Por dentro, ele é flanelado, tá bom? Tecido macio, bem levinho, tá bom? Qual a calça é pro tamanho? Só tem no M agora, mas vai ter MG Vai ter MG? Olha que bacana, pessoal No momento só tem M, mas vai chegar reposição no M e no G pra vocês, tá bom? Nesse caso aqui, R$45 MG? Olha que legal, pessoal M e G Tem o zíper aqui na frente Deixa eu mostrar esse aqui de pertinho, ó Tem um strass, tá bom? No zíper Muito legal Deixa eu mostrar lá por dentro também Pra vocês verem como é que ela é Forrada, tá bom? Por dentro Olha que legal E a mesma coisa, tá? Tem muita cor variada Tem no vinho Tem no... Laranja, né, amigo? Laranja e mostarda Laranja e mostarda também, tá bom? M e G Tem mais alguma coisa pra mostrar? Tem o cropped O cropped é quanto? R$15 R$15, pessoal No tecido suplex Com bojo, tá bom? Tem esse modelo E tem assim, ó Mulamanca, tá? Muito bacana Tem mais cores pra vocês, tá bom? Mais um fornecedor Que eu já estou deixando aqui na tela Amigo, entrega nos ônibus A partir de quantas peças? R$15,00 10 peças a gente entrega Faz os correios também? R$15,00 10 peças também? Perfeito Olha que bacana, pessoal Entrega nos ônibus Nos correios E nas estações A partir de 10 peças, tá bom? A gente contatou lá Pelo WhatsApp Pede mais informações Fala que veio aqui Pelo Conectado do Brás E também segue ele lá no Instagram Para não perder nada Que eles vão postando Mais um contato aqui, ó Bem pertinho do Hotel Megapolo Na rua Eliso e Tucker Que o Conectado do Brás Achou pra vocês De modo inverno Pelo Conectado do Brás